Ela pode ser confundida com cólicas ou grande fluxo menstrual. A endometriose é uma doença séria e é a principal causa da infertilidade feminina. A endometriose tem cura? É possível engravidar com essa doença? Tem dúvidas? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. A nossa convidada de hoje é a ginecologista Adriana Garrido, médica especialista em endometriose. Bem-vinda. Lilia, é um prazer estar aqui no Saiba Mais. Adriana, para a gente falar de endometriose, primeiro você tem que explicar o que é endométrio, né? Aqui a gente trouxe um infográfico para você mostrar melhor. O endométrio, Lilia, é essa camada que reveste o útero, que está em vermelho. Toda a cavidade uterina é revestida por esse tecido, é um tecido endometrial formado por glândulas e outras partes como estroma. E esse crescimento do tecido endometrial é o que gera justamente a endometriose? O que seria ela? A endometriose é uma doença causada pela presença deste tecido endometrial em outros locais da pelve, do organismo. Pode comprometer abdômen e pelve, mas principalmente a pelve. A gente tem aqui também um outro infográfico que explica mais ou menos isso, né? Exatamente. Uma das teorias que melhor explica a endometriose, embora não seja a única, não consiga explicar toda a endometriose, é a teoria do refluxo do sangue menstrual através das trompas durante o período menstrual. Esse sangue cairia na cavidade e geraria a doença endometriose. A endometriose, ela pode ser classificada em tipos? Sim, Lilia. A endometriose, ela pode ser classificada na doença peritonial ou superficial, na doença ovariana, que é muito conhecida na forma dos endometriomas, ou na doença profunda, que pode ser a intestinal, quando ela compromete o intestino, ou não intestinal, quando ela tem forma nódulos em outros locais. No Brasil, cerca de quantas mulheres têm endometriose? Em que faixa etária, geralmente? Olha, cerca de... poderíamos dizer que uma em cada dez mulheres têm endometriose. Em números, mais de sete milhões de mulheres no Brasil são acometidas pela endometriose. E é uma doença que causa danos sérios porque ela acomete mulheres jovens. Geralmente, quando a mulher chega na consulta, já com alguns anos até de sintomas, a maioria delas, cerca de 64%, têm até 30 anos na primeira consulta de diagnóstico da endometriose. Então, é uma doença de mulheres jovens. E como saber se a mulher tem essa doença? Como é feito o diagnóstico? Existem exames específicos? A suspeita clínica é sempre pela história clínica, pelos sintomas que a paciente relata. Seguido pelo exame físico do médico e comprovada pelos exames complementares de diagnóstico. Que podem ser feitos através da ultrassonografia com preparo intestinal, é um exame específico. Ou através da ressonância magnética, que vai mapear aonde estão esses focos que caíram e comprometeram a cavidade pélvica. Quais os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns, e eu diria o mais importante de todos, é a dor. A dor que geralmente está associada ao período menstrual, que é uma dor chamada de dor de cólica menstrual. Mas ela pode vir a qualquer momento do mês. Um outro sintoma muito importante é a dor na relação sexual. Uma dor referida como uma dor profunda, que impede de ter relações sexuais normais. Podem ter sintomas como sintomas intestinais ou sintomas urinários. Todos eles geralmente associados àquele período menstrual. Uma coisa muito comum é uma sensação como se tivesse uma infecção urinária com exames normais. Então ela, dependendo do local da endometriose, podemos ter uma variedade de sintomas. Além da própria infertilidade, que é um sinal associado à endometriose. É importante lembrar que nem sempre as fortes dores ou o excesso do fluxo menstrual, quer dizer que a pessoa tem a endometriose, né? Com certeza. Nós temos patologias benignas, como pólipos e miomas, que quando dentro da cavidade, os pólipos naturalmente estão lá, podem gerar cólicas, sangramentos aumentados, sem que isso seja endometriose. Cabe ao médico fazer essa diferença conforme o exame físico e os sintomas. Bom, esse assunto é tão interessante que tivemos muitas participações no programa de hoje. Vamos logo para a primeira. Ouça. Olá, meu nome é Daniela Vaz, eu sou de Brasília, Distrito Federal, e tenho uma dúvida. Eu fui diagnosticada com endometriose profunda tem um ano. Passei por vários médicos e o tratamento que eles sugerem é a base de hormônio, ou no meu caso específico, que eu faça cirurgia. Eu gostaria de saber quais são os avanços da medicina nesse sentido. Será que só tem essa saída? Daniela, não temos como dizer grandes avanços. A cirurgia em si já vem avançando muito. Mas eu acho que a informação principal é que a primeira linha de tratamento é sempre o tratamento clínico. E os hormônios, as bases hormonais, principalmente a base de progesterona, que é o hormônio que não tem relação com aqueles efeitos trombogênicos, as tromboses que tanto preocupam. Essa é a primeira linha de tratamento. Não só os hormônios, mas os anti-inflamatórios, não hormonais, eles podem atuar nessa fase da sintomatologia. Na não resposta clínica, aí sim entra a cirurgia. Ou em alguns casos específicos, onde a cirurgia já é a primeira indicação para tratamento. Mas continuamos ainda com tratamento clínico, não resposta adequada, cirurgia. E os avanços estão na qualidade dessas cirurgias, que estão sendo feitas por especialistas. E isso é que vem fazendo a diferença no tratamento da endometriose. Agora temos a dúvida de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Ela é lá de Teresópolis. O Gleis Gomes, da Web Rádio Virtual, Teresópolis, Rio de Janeiro. Existe tratamento natural para a endometriose? Douglas, tratamento natural, nós diríamos que envolve acupuntura para alívio das dores. E muito importante, que cada vez está sendo mais estudado, é o papel da alimentação na diminuição, vamos dizer assim, na resolução parcial e não completa, porque ela não é curada, da endometriose. Então, a alimentação é muito importante, associado dos métodos alternativos à acupuntura, é o mais importante para alívio da dor. Outra emissora da Rede participou do programa. Ela nos enviou a seguinte pergunta. Olá a todos do programa Saiba Mais, da TV NBR. Me chamo Elenilton Batista, falo de Altamira, no estado do Pará, Rádio Nova Independente. A endometriose tem cura? Elenilton, infelizmente, a endometriose é uma doença que ainda não tem cura, porque mesmo num procedimento cirúrgico, não é possível identificar as lesões que ainda não são visíveis ao olho humano. E elas potencialmente podem vir a se desenvolver e a crescer. Então, ainda não é uma doença que tenha cura. E por que ela é uma doença que causa infertilidade? Por diversos fatores, Lilia. A endometriose, nós não temos assim claramente definidos, mas sabemos que a própria alteração do meio folicular, alterações na implantação, podemos ter alterações nos hormônios da primeira fase da gravidez e mesmo da própria implantação, da anidação. Alterações até no mecanismo de contratilidade uterina, que nessa época do implante do embrião deve favorecer que ele fique implantado no local correto. São inúmeras as causas que vão influenciar, no final, na fertilidade. A mais importante parece estar relacionada à qualidade dos óvulos, além de todo o fator e perfil inflamatório que essa doença leva ao organismo com a produção de várias substâncias que podem interferir na fertilidade. É possível engravidar com a endometriose? Com certeza. Várias pacientes têm seus filhos independentes de ter endometriose. Quando nós vamos falar em números, 30 a 50% das pacientes que têm endometriose podem ser inférteis. Mas veja que nós temos aí pelo menos 50% de chances das mulheres terem gravidezes normais. Embora fique claro que há uma associação importante entre as duas entidades. E há um risco, né? Por isso um acompanhamento mais delicado. Sim, risco em termos de se tornar infértil. O que há, na verdade, é que toda mulher com endometriose, ela deve estar atenta para a sua época reprodutiva. Nós sabemos que a mulher tem um bom perfil reprodutivo até os 35 anos. Após os 35 anos, independente de endometriose, todas nós temos uma redução da qualidade do número dos nossos óvulos. Mais uma participação para o Saiba Mais, direto de Brasília. É da Gabriele Moraes. Ela quer saber. Durante uma gravidez, a endometriose pode ser prejudicial à criança e à mãe? Gabriele, durante a gravidez, a endometriose até melhora para a mulher, porque os sintomas vão ser reduzidos pela presença da progesterona, que é o hormônio mais importante na gravidez. Mas nós sabemos que as mulheres com endometriose têm um risco maior de abortamento, um risco um pouco maior de desenvolver a gravidez nas trompas, são as gravidez tubárias, né? Além de riscos de parto prematuro, sangramentos antes da gestação e no pós-parto, devido às alterações próprias da endometriose. E as dúvidas continuam. Vamos para mais uma rádio. Acompanhe. Eu sou Luíse Tonetti, da Mangabeira FM, em João Pessoa, na Paraíba. E a minha dúvida é se a endometriose pode virar câncer. Luíse, a endometriose não é que ela possa virar câncer, mas nós sabemos, através de vários estudos, que a endometriose pode estar associada a alguns tipos de câncer de ovário, chamados de endometrioides, células claras, e a algum tipo de linfoma também. Mas é uma ocorrência mais rara na população, geralmente associada às pacientes que têm endometrioma ao longo de sua vida. Para a gente encerrar, o Ceará marcou presença no programa. Veja só. Olá, Valdemir Rodrigues, da Rádio Asa Branca, de Boa Viagem, Ceará. Eu gostaria de saber quais as formas de prevenção da endometriose. Valdemir, eu diria que, para que a gente possa se prevenir, as mulheres deveriam investir muito na qualidade de vida, praticando atividade física, tendo uma alimentação adequada. Nós sabemos, hoje em dia, que as dietas ricas em gorduras saturadas, gorduras trans, dietas muito ricas em carboidratos, geram um perfil inflamatório, a endometriose é uma doença inflamatória. Então, a prevenção passaria por hábitos adequados de vida, que envolvem atividade física, alimentação adequada, e a mulher estar sempre muito atenta aos seus sintomas. Não achar que ter cólicas é uma coisa normal e natural, não é. As cólicas menstruais fortes, que não respondem às medicações comuns, são o primeiro sinal de endometriose. Eu acho que a prevenção é buscar o quanto antes reconhecer e diagnosticar essa doença. Realmente um assunto enriquecedor, mas pena que temos que encerrar o programa agora. Obrigada, Adriana, pelos esclarecimentos. Até a próxima oportunidade. Lília, obrigada. Eu que agradeço. A oportunidade está aqui no Saiba Mais. E convido a todos que tenham interesse em saber mais sobre endometriose, que consultem o site da Sociedade Brasileira de Endometriose. Lá tem muitas informações a respeito do tema. Muito obrigada, Lília. Eu que agradeço. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho